Olha, vamos comemorar. É isso que a gente tem que fazer, comemorar. O Brasil tem duas vacinas aprovadas para uso emergencial contra a Covid-19. E a vacinação finalmente começou pelo Estado de São Paulo e deve chegar aos estados na próxima quarta-feira. Não importa se há disputa política, negacionismo, fake news, movimento antivacina, menosprezo à ciência e desrespeito por parte de muitos radicais, extremistas de direita em nosso país e em outros lugares do mundo. O que importa é que chegamos ao estágio da vacina contra a Covid-19 em 11 meses, olha, 11 meses, desde a descoberta da doença até o uso do primeiro imunizante. Isso é um feito extraordinário. Isso é um feito maravilhoso. Se compararmos com outras doenças virais ou bacterianas, a ciência deu um grande salto nesta crise sanitária. A meningite, por exemplo, levou 92 anos, desde sua descoberta, em 1889, até o mundo chegar a uma vacina em 1981. No caso da tuberculose, foram 45 anos de pesquisas e testes até chegar a vacina. Ebola, 43 anos. Hepatite B, 36 anos. Saram, foram 10 anos de descoberta da doença até chegar a vacina. Cachumba, 4 anos de estudos científicos. A Covid-19, repito, 11 meses, entre dezembro de 2019 e novembro de 2020, quando alguns países começaram a vacinar. Trata-se de um grande feito, sem dúvida. Vivemos um momento histórico e temos de comemorar sem ufanismo. Repito, temos de comemorar sem ufanismo. Digo isto em respeito aos 2 milhões de mortos por Covid-19 em todo o mundo, no mundo inteiro. Mais de 200 mil óbitos só no Brasil. São quase 9 milhões de casos oficiais aqui no Brasil. E os números seguem aumentando. Muita gente se emocionou ontem, confesso eu também, porque o início da vacinação nos trouxe esperança. Só a vacinação, e eu rezo para que alcancemos uma cobertura vacinal de 90% da população, só a vacinação vai nos proporcionar o controle sanitário desta doença, desta crise. Vamos acreditar nisso, sabe por quê? Porque a mais pura verdade é a ciência que nos trouxe ao patamar civilizatório que nós conquistamos. Ao lado de outros governadores do Estado, a governadora Fátima Bezerra confirmou presença no ato simbólico de recebimento das vacinas, organizado pelo governo federal, nesta manhã. Esse ato simbólico deve estar ocorrendo nesse momento agora, num galpão de Guarulhos, em São Paulo. A governadora está certíssima em atender ao convite do Ministério da Saúde, independente da politicagem, que tomou conta desse processo, desse combate à Covid, desde o início. Já está na hora de muita gente deixar a política de lado e trabalhar para vacinar toda a população. Toda a população, se possível. Isso vai dar um trabalho danado, mas a gente vai conseguir. Sabe por quê? Porque o Brasil é bom de vacinação. Então,